E aí, Gatos Vadores, beleza? Eu vim aqui no campo para começar os tutoriais, a Rita tá ali, ó, que ela veio para me ajudar, na verdade eu trouxe ela, foi para ela pegar as bolas que eu vou chutar longe, e aí, como a neve já descongelou, eu não sei se aqui dá para mostrar, pronto, ali atrás, tá vendo ali? Ali ainda é neve, que não descongelou, então o campo já está descongelado e já dá para fazer qualquer coisa aqui, não é o melhor campo da cidade, mas dá para fazer muita coisa, beleza? Hoje o que eu vou mostrar para vocês, como vocês já viram no título, é como bater o tiro de meta, mas primeiro eu vou ter que calibrar as bolas, porque elas tem umas que estão murchas demais, já faz um tempinho que eu não usei justamente porque estava com neve, eu não podia estar treinando, mas vamos aqui calibrar e colocar chuteira também. A Rita não trouxe chuteira, mas eu vou programar, o que foi? Você quer falar alguma coisa? Eu acho que eu trouxe um para apanhar bolas. Ela descobriu. É muito importante poder calibrar as bolas, porque você vai bater com a mesma intensidade, no mesmo lugar, do mesmo jeito que você vai bater nessa bola ou você vai bater nessa aqui. Por isso que é muito importante, não digo que seja tão importante, porque nem todo mundo tem condições de comprar bolas profissionais, porque as bolas, mesmo de segunda linha, ela faz uma grande diferença entre uma bola e outra, até mesmo no peso dela. Você pode calibrar igual, mas o peso vai ser diferente, então uma bola você vai ter que bater um pouco mais forte e outra bola um pouco mais fraca. Por isso que eu gosto dos modelos profissionais, porque eu tenho aqui cinco bolas profissionais e eu vou bater exatamente igual em todas elas. Isso ajuda para caramba no treinamento, na eficácia do treinamento e claro, nos seus jogos. Por que é que você está me filmando? É porque eu acho isso a coisa mais estranha do mundo. Ô Rita! O Léo é assim, tem que equilibrar. É equilibrar que chama, né? Calibrar. Ups, não é equilibrar, é calibrar. Ó! Chuteira tem que ser apertada. Não tem esse negócio de ser folgada, não. Eu acho que é muito legal. Eu conheço muitos amigos que gostam de chuteira folgada, mas não é por gostar que seja folgada. É porque os pais, para economizar, compravam sempre chuteiras maiores. Aí a criança vai crescendo, 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 fica achando que é aquele que é o tamanho correto. Mas não é. É assim, os outros maridos para suas mulheres na Páscoa, compram de flores, o vinho da Páscoa, o colhinho da Páscoa, sei lá, chocolate, pular, traio, não sei, qualquer coisa. Levo no restaurante, lá no cinema. O meu trajo no campo para apanhado do bolo, diz enquanto eu trajo. Antes de mais nada, a gente tem que dar uma carreirinha que é para poder aquecer o corpo, porque é muito importante aquecer o corpo antes dos treinamentos, independentemente do que você faça. Beleza? Olha só o zão, ó. Esse aí, oi! Voltei. Então a gente faz um aquecimentozinho aqui para poder esticar os músculos, fazer um alongamentozinho e tal, para a gente começar a fazer o treinamento. Tá bom, eu acho que já estou pronto. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Roche por estar comigo durante esse 2019. Eu adoro trabalhar com a Roche, porque a Roche é a melhor marca de luvas do mundo. Então se você ainda não comprou a sua, vai lá no link que está na descrição e compra a sua Roche. Valeu? Galera, esqueça tudo que já lhe disseram sobre tiros de meta, porque muita gente fala que você tem que pegar por baixo da bola. Isso é muito importante, pegar por baixo da bola, mas há muitas coisas importantes a saber também. Que o mais importante de onde saber, onde tocar no pé e na bola, é também na sua perna de apoio. Ela precisa ser dobrada para poder dar um ângulo perfeito para pegar embaixo da bola. Vou mostrar para vocês. Você quer quebrar a câmera? Porque quer quebrar a câmera. Eu vou começar falando chutando as bolas no gol. Por quê? Muitos de vocês vão treinar sozinhos e não querem ficar chutando a bola no meio do campo para ter que ir buscar lá depois. Principalmente se você tiver só uma bola. Um chute, uma corrida para buscar a bola. Outro chute, uma corrida para buscar a bola. Então você pode fazer esse treinamento diretamente dentro do gol. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vocês vão ficar aproximadamente sete passos da linha do gol e você vai tentar tocar o mais alto possível do gol. Se você conseguir tocar na trave, mas também não para passar a bola por cima da trave, senão você vai ter outro trabalho de ter que ir buscar. Se você conseguir chutar a bola dentro do gol, mas bem perto da trave, você vai estar chegando no ponto ideal da altura da bola. Beleza? Vamos lá. Eu acho que eu ainda estou um pouquinho mais longe. Reduza isso a cinco passos. E errou tudinho. Não errei. Não acertou uma. É para acertar o que, Rita? Não era para acertar na trave? Não, Rita. Isso é outra coisa. Ah, então desculpa. Desenfio de atravessão é outra coisa. Ai, me desculpa. Perdão. Olha lá. Ops. Errou. Vocês observaram a maneira como eu toco na bola? Não é só tocar embaixo da bola. Não é só tocar embaixo da bola, mas é a perna de apoio. Eu vou mudar a câmera de lado e vocês vão observar do lado da perna de apoio como é que ela vai dobrar. Não é só tocar. Não é só tocar em uma bola, mas é a perna de apoio como é que ela vai ampliar. E aí? Se fosse para acertar, não acertava. Se fosse para acertar, não acertava Zuma. Pois é, galera. Eu sei que muitos de vocês vão dizer, ah, mas a bola não pega altura, a bola não pega distância. Isso tudo é questão de treino e, claro, treinamento físico também. Agachamento, levantamento de peso. Se você puder fazer academia para poder reforçar as pernas. Hoje teve até alguém que me deu uma ideia para passar para vocês. Se você não tem dinheiro para pagar uma academia, é claro. Você pode andar de bicicleta na marcha mais pesada. Isso vai fortalecer as suas pernas. Você pode ver que depois de algumas semanas a força das suas pernas vai melhorar. Porque é nisso aí que você vai chutar a bola mais longe. Ah, Léo, mas eu já tentei fazer isso e nunca consegui. É porque você não está treinando o suficiente. Como diz o ditado, treine o suficiente para não errar mais. Não é treinar até acertar. Você vai treinar até não errar mais. Vou mostrar aqui para você, aqui na prática. Vou mandar a bola lá no meio do campo, onde a Rita está. E se a bola for muito longe, ela vai lá buscar. Ei, caramba, estou contra o vento. A bola não vai chegar lá no meio do campo, não. Uma outra coisa que você pode fazer também é filmar enquanto você está treinando para descobrir onde é que você está errando. O principal é, como eu disse, o pé de apoio. A perna de apoio. Ela tem que dobrar para dar um ângulo perfeito para você tocar embaixo da bola, beleza? Agora vai treinar, sem esquecer a perna de apoio. Deita o corpo para trás, dobra o joelho e faça a sua parte. Valeu? Você vai me desafiar? Vou. O que é? O meu desafio é, ou tocas as 5 bolas na trave, ou eu não faço jantar e quem faz és tu. Vixe, eu não vou nem fazer. Olha lá. Então eu acho mesmo a me sentar. Ups. Lá, vá lá. Tu és bom. Tu és capaz. Vês? Eu disse. Bora, mister. Ixi. Mas tocou. Na amarela. Não tocou nada. Errou de novo. Tocou, tocou. Tocou? A gente brinca de tentar acertar outra versão, mas isso também é uma maneira de aprender a conhecer a bola. Porque em tudo na vida que você fizer, você tem que ter intimidade com aquilo que você está fazendo. Seja com a guitarra quando você toca na guitarra, um violão, um instrumento musical, um carro, uma moto que você está dirigindo, a mesma coisa é com a bola. Se você é goleiro ou mesmo jogador de linha, você tem que ter a manha, tem que conhecer, tem que fazer as duas peças se tornarem uma só. O que você chamou aqui? Frisbee? Ok. Leo, como é que se diz no Brasil um frisbee? Frisbee. Ah, também é frisbee? Oh, oh, oh. Ui, mátia. Oh, como ele é fofo. Bônus. Eu já deixei de filmar o Leo, e quem mais não sabe é muito bom. Três. Oh, meu Deus. Entra aqui, ó. Tô do outro lado. Ui. Ele pegou no ar mesmo. Aham. Uh, que massa. Muito fofo. Ah, raspou. Eu acho que o Leo também tem que enganar, porque eu não estava a olhar, estava a olhar a pocão, e eu disse que foi um dia em três, quatro. Houve depois. Ah, ok. Você estava a olhar a pocão e eu ia dizer que estava a acertar tudo. Eu não tenho prova. Corre. Vai buscar. Corre. Avião e Governador. Clear e as respirem na cansa. Um. Um. Um, dois fogo tomando aqui. Um. 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 Num. Eu acerto na bola pra ela sair de lá ou acerto no travessão? Acerto na bola pra ela sair de lá. Surtou no travessão. Gatos voadores, eu acho que esse verão eu vou emagrecer e vou perder a barriga. Eu espero ter ajudado vocês. A Rita quer deixar um recado para vocês também. Eu vim pra pinhar bolas. Não pra correr, eu não gosto de correr. E ela vai vir mais vezes. Eu vou botar ela no gol, vou botar ela com luvas e tudo e ela vai lá pra baliza. Quem quer a Rita no gol, põe aí, vai Rita no gol. Ou então se inscreve lá, siga ela no Instagram e comenta lá nas postagens, qualquer postagem. Vai pro gol, Rita, vai pro gol. Valeu? Eu só vou no gol se vocês fizerem. Se eu tiver daqui até o verão, 10 mil followers, tanto no YouTube como no Instagram, eu vou pro gol. Se não tiver, temos pena. Ela é exigente, né? Mas faz isso que ela tá pedindo. Valeu? Mais uma vez, obrigado. Não esquece de comprar a tua Roche, ler a descrição, se inscreve no canal, compartilha entre os amigos aí. E esse verão vai ser sensacional. Valeu? Tchau. Tchau. Tchau.